Fala galera do youtube toque trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série GTA Vice City Missão de PC, vamo lá então, continuar a nossa série Vamo fazer a missão no D, que é de Dias, Ricardo Dias, vambora, chegou a hora Chegou a hora de pegar a mansão pra nós Chegou a hora de vingar dele Ele que quase matou o lance, agora é a hora E aqui está Alguma ligação? Alguma 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 Bora. Minha mira é horrível. Eu vou com a minha pistolinha mesmo. Silence, quase você tomou tiro. Eu vou com a minha filha, eu vou com a minha filha, eu vou com a minha filha, eu vou com a minha filha. Morreu. Polícia aqui. Bora. Eu vou com a minha filha. Morreu? Morreu. Morre, Dias. Morreu. 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 Olha o que você fez com isso! Isso é o seguinte. Eu couro em você, Tommy. Eu averagei com você, Tommy! Beleza, pegamos dinheirinho, pegamos a mansão, vamos fazer a próxima opção então, mas antes... Pegar colete, vou pegar vida, telefone, depois a gente faz essa missão, agora... Pegar arma aqui, beleza... 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 Awww, we gotta redecorate this place, we gotta make it look older, I can't stand this look! Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in the... You're my lawyer Rosenberg, not my interior decorator, got it? Listen to me, the time to take over this town is now, it's all out there waiting for us! We need to start seizing territory, and let Vice City know we're the new players in town, you know what I'm saying? What you need is a legitimate front Tommy, real estate, it's never done me no harm! We need to start using some muscle, or we can kiss all that hard work goodbye! Local business no Diaz is dead, and they're refusing to pay protection! Oh, we could try bribery! Bribery? Screw bribery! I'll show you how to make them scared! I'll be back here in 5 minutes! Bora! Vamos pro Top. Vamos pro Top. Vamos pro Top. Vou quebrar tudo! Vamos pro Top. Bora. Erro de cálculo. Aqui que é o shopping. Aqui que tem mais. Aqui que tem mais. Vamos deixar a prova de bala. Polícia já está perturbando. Quebra mano. Quebra mano. Tem mais lá em baixo. Sai, sai. Onde que tem mais vidro aqui mano. Lá em cima agora. Dois minutos. Vamos embora. Vou levar uma bomba aqui. Onde que tem vidro aqui mano. Meu Deus, quanta polícia. Aqui ó. Não quebra. Tá quase. Onde? 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 Abre a sua quadradora de transmissão lá no V. Mansão Verseri. Bora. Bora! Agora a gente pode comprar a propriedade, mas eu não vou comprar porque tem que terminar a transmissão. Beleza! Tinha que dar uma volta, porque nunca tem carro disponível. Vai ficar difícil. Bora! Depois a gente faz essa missão aí, fazer a próxima missão da mansão. Cadê o ponto? O que é o problema? Alguns barcos não pagam. Eles pensam que estão protegidos por uma gangue local de fãs. Pô, o Lance tá vacilando, mano. Vão embora então. Bora! O Lance tá vacilando demais, mano. Bora! Bora! Fazer a... Beleza! Beleza! Bora! Beleza! 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 Eu acho que ela precisa mais de proteção. Ah! Não de novo! Eu não preciso dessa coisa! Aqueles idiotas operam por segurança de DDP no bloco. Os caras acabaram entre si. Eu te vejo mais tarde. Sim, sim, qualquer coisa. Ah, estão ali. Tem uma bomba aqui. A polícia vai querer vir atrás. Sai, sai! 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 Estourou minha moto. Ah, não. E agora com a polícia na minha cola. Que miserável. Só matar esses dois aqui já era. Que miserável. Já foi, já foi. Sai, sai! Sai, sai! Só mais isso agora. Sai, sai! Sai, sai! Pronto. Missão concluída. Vão bora fazer a próxima opção. Vão bora fazer a próxima opção. Vão bora fazer a próxima opção. gelsgehtunun com Burra também. Ja! Vão bora fazer notícias... ... ... ... E aí News. Onun Bora. Tommie, we gotta talk about stuff. What's the problem, Lance? It's you, my friend. I feel you're not giving me a fair slice. And more than that, you've been embarrassing me in front of the boys. I can't have that. Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. Tommy, I've done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy. But I can't take this much more. Lance, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. Okay. Let's do the next mission. Show him, Mark. You moron! What were you thinking? Do you realize what this means? We could all be so... The timer must have got screwed. That place was wired to go up like a firework factory. Then somebody tipped off the cops. Good evidence fell apart. What's the problem, fellas? Mike was supposed to torch some place in the mall. But he screwed the fuses and now the cops are crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Versetti just doesn't cut and run. The cops are gonna be going over that building with a fine tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but no one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a locker, and jump. Good plan. Let's go. Alright. Hey, Lance. Let's get attention to the cops. Um nível de procurado. Beleza. Só achar a polícia aqui, bater no carro deles, já era. Ainda não. Pronto. Agora é só esperar a polícia me seguir. Minếque. Neuro de procurado. Basis. Sub gewesen. Basis. Veisãn. ысãn. Douro de procurado. Tie ele e gague. Oh! Fits perfectamente. Fits tight around the crotch, though. Oh, yeah, yeah. Mine, too. Mine, too. Bora. Bora. Agora é só entrar, fazer a missão. Então... ... 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